Vamos falar de política agora porque o governo do estado mantém presidentes da Copel, Sanepar, Coapar e Compagás no segundo mandato. Oficializa Valdemar Jorge na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. A divulgação da permanência das chefias das estatais e estaduais e do novo secretário de desenvolvimento sustentável foi realizada ontem. Valdemar Bernardo Jorge atuou como secretário de Planejamento e Projetos e Estruturante do governo de Ratinho Júnior entre 2021 e 2022. É advogado e presidente estadual do Republicanos, um dos partidos que apoiaram a reeleição do governador. Ratinho Júnior também oficializou os presidentes da Copel, Sanepar, Compagás e Coapar nos cargos. No caso, Daniel Pimentel Slavieiro se mantém no comando da Copel, Claudio Stable à frente da Sanepar, Rafael Lamastra segue na Compagás e Jorge Lange na Coapar. Daniel Pimentel é formado em administração de empresas e está à frente da Companhia Paranaense de Energia desde 2019. O Claudio Stable é pós-graduado em Direito e segue na chefia da Companhia Paranaense de Saneamento desde o início do primeiro mandato do governador reeleito. Rafael Lamastra é formado em comunicação social e tem especialização em negócios. Além da presidência da Companhia Paranaense de Gás, ele também faz parte do Conselho de Administração da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, a ABGAS. Jorge Lange é empresário e ocupou o cargo de vice-prefeito de Cascavel antes de assumir a presidência da Companhia de Habitação do Paraná em 2019. Além disso, ele é graduado em Ciências Contábeis. Pan News Londrina, 10 e 36. Na verdade, essa composição do governador aí é mais do mesmo, né? Ele repetiu vários nomes, inclusive no secretariado. O que chamou bastante atenção foi o desprezo total à cidade de Londrina, a segunda maior cidade do Paraná, que deu a ele 76% dos votos, se não me engano, e ele não ter colocado nem um nome em nenhum cargo de primeiro escalão importante, né? Lá estão só os curitibanos, maringaenses, pontagrossenses. Londrina não existe no governo Ratinho Júnior, né? Eu achei isso lamentável. Também foi feita uma observação por outros especialistas da falta de mulheres também em cargos importantes, né? Somente homens e família Pimentel bastante prestigiada dessa vez, não só na manutenção aí da Coppel, mas também em secretaria de governo. É lamentável que a gente não tenha nenhuma representatividade, né? E é por isso que é preciso formar lideranças importantes para disputar o governo do estado com algum candidato do norte do Paraná. Existia aí, até o comentário, a possibilidade, por exemplo, de nomes como Tiago Amaral ocupar alguma secretaria para depois, mais para frente, disputar o governo do Paraná, mas ficou muito evidente aí que os holofotes não estão em nenhum candidato aqui do norte, né? Eles estão querendo já trabalhar para a reeleição de candidato curitibano. Então, seria muito importante mesmo que o Londrina fizesse essa reflexão com as suas lideranças, né? Tomasse a frente, não esperasse que outras lideranças dessem protagonismo e assumissem para os próximos quatro anos aí o desafio de ter um nome importante para que nos represente, para que possa disputar o governo do Paraná, que eu acho que é bastante importante a gente voltar esse protagonismo. Pan News Londrina, 10h38.